Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 31 de outubro do ano 2021, pelo calendário gregoriano e pelo nosso calendário judaico. Nós estamos hoje no dia 25 do mês de Reshivan, do ano 5.782. Estamos hoje completando o 55º dia. São 55 dias deste nosso novo ano. E estamos aqui, uma lição a cada dia, com o nosso Rabino Haftzir Hein, que nos traz instruções, sabedoria, traz preceitos para que nós possamos aprender sobre Shemirat e Halashom, que significa guardar a língua dentro desse aspecto, que nós tenhamos realmente uma mudança no estilo de falar, porque Shemirat e Halashom, que é guardar a língua, é no sentido de que Lashom Harah, que significa língua maldita, que está aplicado dentro da maledicência, dentro da animosidade, fofoca e coisas semelhantes. Então, é uma restaurar da nossa fala, principalmente no que tange a respeito do nosso próximo. Então, por isso, hoje nós temos aqui, nessa palavra de sabedoria, sobre a hora é agora, é o momento de você mudar. Então, a serpente nos traz o nosso Rabino Haftzir Hein, uma reflexão sobre esta realidade com a comparação à serpente primordial, a serpente original. Então, a serpente cujas palavras enganosas criaram uma barreira entre Deus e os homens, ou seja, entre Deus e o ser humano, ela foi amaldiçoada, onde nos diz lá em Bereshit, Gênesis, e comerás pó todos os dias de tua vida. Segundo o Talmud, ele interpreta essa frase, todos os dias de tua vida, no que diz respeito a... referindo-se aos dias de Mashiach, a era messiânica. Portanto, no final dos dias, que está conectado com a redenção final, nos dias de Mashiach, todas as criaturas serão curadas de suas doenças, com exceção, a única exceção será a serpente. E assim como a serpente morde porque não foi encantada, isto significa não foi curada de sua maldição, assim também não haverá nenhuma vantagem, ou seja, remédio para o dono da língua que pratica Lashon Harah, maledicência, fofoca e etc. Então, os que costumam falar Lashon Harah, como a serpente, não encontrarão cura no final dos dias, segundo a sabedoria judaica. A sua única esperança é arrepender-se agora. Portanto, aquele que tem o costume de praticar Lashon Harah, gosta de uma fofoca, gosta de falar mal dos outros, gosta de praticar animosidade, jogar uma pessoa contra a outra, está sempre aí fazendo maledicência com a língua, Então, isso é um perigo terrível. Para estes, só existe uma única esperança, se arrepender agora, antes da morte. Porque depois da morte será tarde demais, como vamos ver agora. O fofoqueiro, ele provoca sofrimento não só para si mesmo, mas também a toda uma comunidade inteira. Ou seja, o fofoqueiro, ele já sofre por si só. Então, tenha certeza de uma coisa, toda pessoa fofoqueira é uma pessoa que está sofrendo. É uma pessoa que está causando danos sérios a si mesmo. Só que aquele famoso ditado, né? Quem está morrendo afogado e alguém tenta salvá-lo, Se ele puder segurar nesta pessoa, para arrastar para o fundo junto com ele, ele vai segurar e vai arrastar para o fundo. Para o fofoqueiro, só tem uma esperança, arrepender-se do seu pecado, de lachonrará, maledicência, a língua maldita, e corrigir os seus erros, agora, enquanto tem vida. Amanhã, você não sabe se terá vida. Então, por isso, o seu tempo de arrepender-se é hoje. Então, dentro desse aspecto aí, o fofoqueiro, ele, além de praticar mal para si mesmo, ele pratica mal para toda uma sociedade, toda uma comunidade. O Rabino Shimon Ben Pazzi, ele disse, A chuva é retida somente por causa dos que falam lachonrará, baseado lá em Provérbios, capítulo 25, verso 23, onde o vento do norte, ele pode trazer a chuva, mas Deus mostra uma fisionomia zangada quando há segredo, significando quando há lachonrará, a fofoca, aquele segredo que é falado para terceiros de uma determinada pessoa. Então, isso chama-se lachonrará, fofoca, maledicência. Então, dentro desse aspecto aqui, segundo o Provérbios, né, que é de Salomão, o lachonrará, ele evita a chuva. Então, se a tua região está com problema de seca, tenha certeza que não é uma questão climática, simplesmente. Há um problema muito sério na sua região, no seu estado, no seu país, sobre lachonrará, maledicência, fofoca, diz que diz que está a um nível muito forte, muito grande. Então, dessa forma aí, né, o livro do esplendor chamado Zohar, afirma que este pecado traz a morte e a destruição ao mundo. Então, o lachonrará é muito prejudicial, não somente a pessoa que o faz, mas toda a comunidade, toda a cidade, todo o país. É perigoso isso. Portanto, né, o remédio. Portanto, quem cuida do seu próprio bem-estar e do bem-estar dos seus semelhantes, ele lutará para adquirir a qualidade de ouro de Shemirat e ralachon. Ou seja, ele vai procurar, se de fato ele cuida de si mesmo, do seu bem-estar, do seu xalão, se ele cuida do bem-estar e do xalão dos seus semelhantes, então ele sempre estará lutando para adquirir a qualidade de ouro em guardar a língua. Ou seja, o que você precisa fazer para que a sua terra seca se transforme em uma área com águas abundantes, limpas, límpidas? O que é necessário você fazer para que realmente a terra seja curada? Procure a qualidade de ouro de Shemirat e ralachon. Ou seja, procure guardar a língua, pois guardar a língua ainda é o melhor remédio. Shalom, shalom. Até a próxima.